Olá, Porto Nacional, meu estado é o doutor Cantins. Aí em casa eu aprendi que quem sabe pedir tem que saber agradecer. E hoje o ministro, de um dia corrido aqui em Brasília, com a agenda tumultuada, abriu um pequeno espaço do seu tempo para que esse parlamentar portuense vença aqui hoje, pastor. Te agradecer. Obrigado. Com muito carinho e com respeito que eu venho aqui dizer à minha comunidade de Porto Nacional que o senhor atende hoje a habilitação de 10 leitos de UTI a uma cidade centenária com quase 70 mil habitantes que até o dia de hoje nós não tínhamos um único leito de UTI. Os primeiros 10 leitos a chegar em uma cidade por mais de 100 anos de idade está chegando hoje pelo governo Jair Bessis Bolsonaro, pela gestão do ministro Pazuello e pelo carinho da sua equipe técnica, a pessoa do amigo Cascavel. Então a quem pede, o agradecimento é com isso que a gente vai fazer. Obrigado, Vicentinho. Pessoal, estamos juntos, tá bom? Estamos juntos. Desculpa o horário, o dia hoje foi um dia puxado. E a gente precisa estar juntos o tempo todo, combater juntos e ajudar a população a salvar mais vidas. Amém. E ainda vim trazer pra ele aqui o biscoitinho de amor perfeito, o nosso tocantilho. Valeu. Ó, Benito, Deus lhe pague. Maraça, desculpa. . .